Esse teclado entrou aqui, o proprietário falou que tinha levado numa outra eletrônica e condenaram ele porque as trilhas do Power estavam destruídas, não teriam como recuperar. Aí eu disse para ele, se foi só isso, eu puxo com o aeróbio aqui, a gente trava o fio em algum lugar, puxo um chicotinho para um botão de pulso e acabou, põe um botão lá, vai modificar só um pouquinho, mas nem vai se notar e ele volta a funcionar. Aí ele me falou assim, mas eu tenho que lhe trazer a fonte, eu esqueci de trazer a fonte, aí eu disse, não, eu tenho um teclado, porque eu tenho aquele CC ali, faz 30 anos, mais de 30 anos que eu tenho esse CC. E ele, na entrada de alimentação dele aqui, sempre prestem atenção aqui atrás, aonde está o símbolo e o positivo e o negativo, geralmente o negativo é pelo lado de fora do símbolo e o positivo no meio. Sempre prestem atenção nesse desenho que está aqui, e esse aqui é claro, de 9,5 a 12 volts. O Cássio, não, o Cássio é só 9,5 volts, e na hora que ele falou, eu disse, ah, mas a fonte do seu é 12 volts, eu disse, sim, a fonte do meu é 12, mas chegando aqui na hora que eu desmontei, aqui atrás está bem claro aqui, positivo no meio, negativo por fora, mas é 9,5 volts. Entrei no site do fabricante, não tem jeito, é 9,5 volts. Então, como ele está bonito, está inteiro o teclado, não foi trilha rompida, porque eles ligaram a fonte errada e danificaram mais coisa nele. Eu vou torcer que seja uma coisa mais simples e eu conseguir fazer ele funcionar. Vou examinar ele com calma, agora não porque já está escurecendo e a minha visão já não ajuda, mas no momento que eu conseguir resolver esse fio aqui do outro falante, ó, Cássio não tem contato, é tudo soldado deles, ó. Então, às vezes a gente tem que se cuidar um pouquinho, trabalhar com eles. E eu fazendo ele funcionar, eu faço um vídeo e mostro o defeito que tinha.